É muito bom te encontrar aqui novamente, esse é nosso 17º Devocional em junho. Não deixe de se inscrever em nossas plataformas para continuar recebendo nossos conteúdos. Hoje falaremos sobre firmeza e esperança em nosso Deus. Este Devocional trata dos capítulos 67 a 71 do livro de Salmos. Quando enfrentamos tempos difíceis, é natural buscar conforto e força para continuar. O Salmo 71 nos ensina como encontrar firmeza e esperança em Deus em tempos de adversidade. No início do Salmo, o salmista expressa sua confiança em Deus como seu refúgio. Ele clama a Deus para ser seu abrigo e rocha de proteção contra os inimigos. Da mesma forma, podemos buscar refúgio em Deus quando nos sentimos ameaçados pelas circunstâncias da vida. Ele é o nosso esconderijo, onde podemos encontrar paz e segurança. Quantas vezes você já buscou refúgio em Deus durante momentos difíceis? Tenha certeza que todas as vezes que precisar Ele estará lá com você e por você. O salmista lembra da fidelidade de Deus ao longo de sua vida. Ele destaca como Deus tem estado com ele desde a sua juventude e como tem sustentado em todas as situações. Essas lembranças são fonte de encorajamento e fortalecimento para o salmista. E nós também devemos nos lembrar da fidelidade de Deus em nossas próprias vidas. Isso trará confiança para seguirmos neste mundo. Ele nos acompanhou em todas as etapas e nos sustentará nos desafios futuros. Essas lembranças podem fortalecer sua fé nos momentos de aflição e dificuldade. Então o salmista clama a Deus por socorro diante de seus inimigos. Ele pede que Deus não o abandone na velhice e que continue a manifestar seu poder em sua vida. O salmo nos ensina que Deus estará conosco em todas as fases da vida, na juventude ou na velhice e Deus estará ali ao nosso lado sempre, até a eternidade. Podemos orar com a mesma confiança, buscando a intervenção de Deus em nossas dificuldades e sabendo que Ele nos sustentará até o fim. O salmista conclui com uma declaração de louvor e gratidão a Deus. Ele se compromete a louvar a Deus com cânticos de gratidão. Podemos aprender com o exemplo do salmista, rendendo louvor e gratidão a Deus em todas as circunstâncias. O que tem saído dos nossos lábios durante os tempos de adversidade que vivemos em nossos dias? Será que temos louvado a Deus em qualquer circunstância ou somente nos momentos bons? Pense como você pode expressar sua gratidão a Deus hoje. Podemos buscar refúgio seguro nele, sabendo que é nosso abrigo e proteção. Você pode orar com confiança, sabendo que será ouvido por seu pai. Se clamar por socorro e livramento, confie que Ele nos sustentará em todos os momentos. E acima de tudo, podemos render louvor e gratidão a Deus. Louve ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma. Nos tempos que perdemos vendo vídeos em tantas plataformas que existem hoje com musiquinhas ou dancinhas, vamos ver e ouvir as coisas de Deus, coisas que edifiquem sua vida em tempos de aflição como os que vivemos. Nós esperamos uma mudança na igreja dos nossos dias, mas essa mudança tem que começar por nós mesmos. O que eu tenho feito para ver essa mudança? Posso tirar 30 minutos do meu dia que eu fico perdido com meu celular ou em frente a uma série na TV para buscar a Deus e ler, ouvir ou ver um conteúdo que fale da palavra de Deus. Algo que edifique minha vida para as coisas do Senhor? Que nossa oração hoje seja para que o Salmo 71 seja uma fonte de inspiração e encorajamento para nossa vida em tempos difíceis. Para encontrarmos firmeza e esperança em Deus, buscando sua presença em todo o tempo e louvando em todas as circunstâncias. Que nossa vida seja marcada por uma confiança inabalável no Senhor, para sermos a mudança que a igreja precisa em nossos dias. Sabendo que Ele sempre será nosso refúgio e força em meio às tempestades da vida. Esse foi nosso Devocional de hoje. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, afinal todos precisamos ouvir uma palavra de esperança nesses dias difíceis que vivemos. Deixe um like se gostou nos ajudando a tornar relevante na plataforma essa mensagem e poder alcançar outras pessoas. E que Deus nos abençoe muito hoje. Tchau! Tchau.